Um grave acidente de trânsito terminou na morte de quatro pessoas. O acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira, 16 de outubro, na rodovia SC-355, entre Jaborá e Catanduvas, no Oeste Catarinense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no local houve uma colisão entre um veículo Voyage com placas de São José e um caminhão de ração com placas de Jaborá. A colisão aconteceu por volta das nove horas da manhã. Com o impacto da batida, ambos os veículos saíram da pista e pararam as margens da rodovia. As vítimas que ocupavam o carro seriam dois homens, um de 46 e outro de 71 anos, uma idosa de 66 anos e outra mulher que não teve a idade informada. Uma das vítimas chegou a ser ejetada do carro com a força do impacto. Os demais ocupantes ficaram presos entre as ferragens do carro e precisaram ser desencarcerados. O motorista do caminhão, um homem de 47 anos, foi socorrido pelo SAMU e conduzido ao hospital com suspeita de fratura em um dos braços, além de várias escoriações pelo corpo. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência e relatou que há ondulações no asfalto e buraco na pista, no trecho onde houve a tragédia, o que pode ter contribuído para o acidente. Os nomes das quatro vítimas não foram informados. Você acompanha o canal e ainda não é inscrito? Ou é a sua primeira vez aqui no canal Radar do Vale TV? Diariamente, nós trabalhamos para levar até você informações, principalmente notícias envolvendo o trânsito no Brasil. É o nosso jeito de informar e alertar a todos sobre o perigo do nosso trânsito. E o nosso trabalho só é valorizado quando você curte nosso vídeo e se inscreve em nosso canal. Assim, fortalece e valoriza o nosso trabalho. Então curte aí e inscreva-se! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri